Aí teve outra situação, essa que é mais impressionante, que foi uma estrela da tarde. A luz do dia, né? Que é uma hora que o fantasma evita atuar, né? Vocês já perceberam, né? É sempre depois das nove da noite, né? Que é o horário do plantão do fantasma. Todo mundo tem o horário de trabalho deles. Teve um acidente na estrada de Sena, em Delembro, que a Guaranição passou pra gente, dois rapazes, um de 22 ou 19, eram primos. Morreram de senha de moto, bateram com a carreta. Beleza. Quando o médico disse assim, não, fazer duas horas da tarde esse procedimento, beleza. Foi eu e o Chico. Nessa época, nossa sala de... Fazer o procedimento duas horas da tarde. Isso. Entendi. Nessa época, a nossa sala de procedimento estava sem ar-condicionado. Então, estava quente. E era, como eu falei pra gente, era duas horas da tarde, estava mais quente do nosso calor acriano. E aí, como eu disse, nós temos toda a roupa de paramentação. Imagina como é que nós estávamos nos sentindo no inferno, digamos assim, de calor. E aí, nós temos uma portazinha no fundo da nossa sala. Eu entrei mais o Chico e o Chico, o antigão. Vamos abrir essa porta pra entrar mesmo num ar. Aí, simbora. A gente abriu a porta. Era aquelas portas que passam no chão, que a gente tem que levantar pra... Aí, abriu uma porta. O médico chegou, lembro até o médico também, fizemos um procedimento no rapaz, no primeiro. Aí, vamos pro segundo. Aí, o segundo estava na garupa. E aí... Só por curiosidade, tu lembra do que que definitivamente o primeiro cara morreu? Foi do choque na carreta. Traumatismo craniano? Isso, ele vem dirigindo. Traumatismo craniano. Múltiplas faturas. Aí, não tem como saber do que o cara morreu exatamente. Foi a porrada mesmo, né? Isso. Aí, o segundo vinha na garupa. Aí, o segundo, a gente começando lá. Eu lembro que o médico finalizou, aí ele saiu da sala, né? Aí, a gente vai, nossa parte finalizar, fazer a estrutura. E aí, eu com o Chico... Que é costurar tudo que tu abriu, costurar. Entendi. E aí, eu lá, mas o Chico... Aí, a gente começou a conversar, né? Ele disse, rapaz, Chico, um rapaz novo desse, tantas mulheres que tinha pela frente, uma vida toda, não sei o quê. Porque, tal, na garupa, na garupa da moto, morreu de inocente, digamos assim. Se a pessoa, se ela não estivesse na garupa, a Chico é a mesma, não sei o quê. Conversando sobre o cara, assim, né? E, de repente, assim, teve um momento, assim, que do nada, não teve uma brisa, um vento, um barasmo, nada. A porta simplesmente bateu. Do nada. Ela, pá! No que bateu, eu olhei pro Chico, o Chico olhou pra mim. Aí, gente... E agora? Eu disse, e agora? Aí, disse, vamos parar de falar dele. Eu digo, ué, acabamos de fazer o procedimento sem dar uma palavra. Aí, depois, lá, a gente vai pra outra sala, né? Pra... De paramedição, que a gente chama, tipo, tirar a roupa e colocar. A gente tirando o material pra descartar. Aí, o Chico olha pra mim, eu olho pro Chico, eu digo, rapaz, Chico, sério que isso aconteceu? Eu não senti vento, nem nada, não tinha como, porque, assim, essa porta já dá um corredorzinho de um metro, já outra parede, não tinha como correr vento. E pra gente levantar, tem que fazer força. E era três horas da tarde, Chico. Aí, o Chico, não é jovem. Acontece essas coisas aqui. E eu disse, pois é, a gente tinha acabado de entrar. E, assim, ficou. De jeito, a porta bateu do nada. A gente ficou. Até a gente tem explicação como é que a porta bateu. Caramba. Mano, como eu tenho um podcast, né? Que é o Cipó. Eu assisto muitos outros podcasts. E tem muita galera de ML que fala dessas coisas. E não é raro esse pessoal que trabalha no ML ser espírita, né? E alguns até dizem que antes de fazer qualquer procedimento no corpo, eles conversam com o corpo, explicando, já veem relatos de médicos e auxiliares de necropsia, dizerem que já viram a pessoa sentada, tipo, deitada, e do lado sentada, olhando pro corpo, sem entender o que estava acontecendo. Então, essas paradas. Vocês já ouviram essas histórias, assim? Não sei se é porque a gente entrou muito técnico, né? Nossa equipe. Tem poucos relatos a gente. Até porque a gente não gosta de andar sozinho. Tem o famoso canga, né? O policial nunca anda sozinho. Eu ando com canga sempre. Eu, particularmente, eu nunca, nunca vi. Nunca, nunca presenciei e tal. Não vou negar que quando fica a noite, porque às vezes, né, vão pro Jota, que é, cada um vai pro Jota. Eu nunca vou pro Jota, porque como eu moro ainda em Senador Guilmar, eu realmente faço o plantão de 24 horas dentro do ML. Esse Jota, a pessoa tem duas horas pra poder ir em casa, almoçar, jantar, né? Tanto no almoço como na janta. E às vezes eu fico sozinha no ML. Não vou mentir que não dá aquele friozinho assim na barriga. Tu já teve a sensação de estar sendo observada. É, aquela sensação, aquele friozinho. Mas eu sou, eu tento, eu abro a porta, vou lá, olho. Boto um hino, André Valadão. Não, não, não coloco. Eu tento não misturar a questão da religião, da espiritualidade. Porque vai que atrai, né? Eu tenho minha fé, eu deixo aqui comigo, hora, noite. Mas os antigãos falam muito, assim, de que viam no vidro, tinha acabado de acontecer um estupro de uma mulher. E viram a mulher no vidro. Quando chegou lá, era a cara igualzinha. Era a mulher que estava lá no chão. Antes de ver. Antes de ver, viram no ML, no espelho. E quando chegaram lá, isso é o relato da dona Zilma, né? Chegou, era a mulher que estava lá. I love you cool.